Galera, tô fazendo um vídeo aqui dessa placa mãe aqui IPX847P1, essa placa aqui é uma placa chinesa, entendeu que o cliente trouxe isso aqui e ela não quer ligar de forma alguma, galera já tentei de tudo aqui, troquei fonte, memória, fiz um teste aqui na placa com multímetro e essa placa não liga de forma alguma, já tentei de tudo aqui, aperto aqui o botão do power, eu aperto o botão do power e o aparelho simplesmente não liga, não liga, não dá vídeo. Pra você ter uma ideia pessoal, é uma coisa tão besta, que esse rapaz que trouxe o aparelho aqui, ele levou esse aparelho a um técnico aí e o técnico devolveu o aparelho dizendo que a placa tava queimada, só que eu fuçando aqui, mexendo, ele descobriu o segredo dessa placa aqui que não quer ligar, uma coisa que vocês não vão acreditar, vou mostrar aqui agora, vocês estão vendo esse pininho aqui, é o pininho da CEMOS, da BIOS, ele é um pininho que faz o aparelho não ligar, observa aqui como ele fica bem próximo aqui da bateria da BIOS, aqui a bateria e aqui o pino, se você for tirar esse pino aqui, ó, ligou, eu só fiz tirar o pino e a máquina ligou, ai, tá ligando, tá vendo pessoal, uma coisa bem besta, bem simples, bem, praticamente, a máquina tava perdida e eu descobri, que tava com esse jumping aqui na CEMOS impedindo que a máquina ligasse, ok? Vídeo rápido pra vocês aí, valeu, valeu!